Oi seus lindos e lindas, bem-vindos de volta ao canal e no vídeo de hoje eu vim mostrar pra vocês todos os produtos, todos os produtos que eu tenho usado no meu cabelo, que eu sei que é um vídeo que vocês amam. Tem várias dicas aí durante o vídeo, então eu espero muito que vocês gostem desse tipo de vídeo. Se você gosta, não esquece de já clicar em gostei pra mim, se inscrever no canal se você ainda não é inscrito e também me acompanhar no meu Instagram que vai estar aqui na tela passando pra vocês. Então é isso, vamos lá pro vídeo. Então vamos lá, como eu sei que tem muita gente que não assiste o canal, né, que caiu nesse vídeo de paraquedas aí, eu vou explicar um pouquinho pra vocês do meu cabelo. Eu sempre gravo vídeo aqui de cabelo no canal, então eu vou deixar alguns linkados aqui e também aqui embaixo pra vocês. Aqui embaixo também eu vou deixar a lista de todos os produtos que eu tô citando durante o vídeo, que fica bem mais fácil de vocês consultarem caso vocês queiram. Então o meu cabelo, ele é loiro natural, mas é esse tom aqui da raiz que tá a maioria do meu cabelo, mas eu faço luzes nele, então eu tenho umas iluminadas assim no cabelo, umas mechas mais luminosas que são de luzes, então eu acabo tendo uma química ali no meu cabelo que eu preciso ter um cuidado mais especial. Cabelo loiro já é mais chato, assim, a gente sabe, eu falo em vários vídeos pra vocês, dou dicas de vários produtos que ajudam a tratar ainda mais do loiro, então eu tenho alguns cuidados mais especiais e específicos pro loiro, mas se você também não é loira, com certeza você vai conseguir tirar proveito, assim, e pegar algumas dicas de produtos no vídeo. Vou mostrar pra vocês na sequência que eu uso no banho, porque eu acho que fica mais fácil assim, né, da gente se localizar no meio de tanto produto. Eu sou apaixonada por cabelo, então assim, eu sempre tô testando coisa nova. Eu vou mostrar pra vocês aqui o que eu tô usando no momento, tá? O shampoo que eu tô usando, eu uso alguns shampoos, shampoo não é uma coisa que eu uso um só e fico naquela marca, não, eu gosto de ir variando, porque eu sinto que o meu cabelo, ele acostuma muito fácil com o shampoo. Então, eu não tenho uma marca específica, mas atualmente eu tô usando esse daqui da Pantene, que é o micelar, purifica e hidrata, ele é transparentezinho assim, eu gosto muito dele, porque eu sinto que esses shampoos, assim, que são transparentes, que eles não são leitosos, eles limpam ainda mais a raiz do cabelo. Meu cabelo, ele não é oleoso, ele é normal, então eu lavo um dia sim, um dia não. Então, pra mim, dá super resultado, assim, esse shampoo aqui. Eu gosto de variar esses transparentes com os mais leitosinhos, que também dão uma hidratação a mais no cabelo. Sou apaixonada por marcas como Pantene, L'Oreal, Eusebio. Eusebio é L'Oreal, gente? Agora eu fiquei na dúvida. Mas eu sou apaixonada por essas marcas, uso seda também, eu não tenho, assim, nenhuma marca específica que eu falo, nossa, amo essa marca, só uso essa. Então, eu acho que isso também é importante pra manter a saúde do cabelo. Outro shampoo da Inoar, esse daqui, o 4D, beleza, em quatro dimensões. Olha que embalagem maravilhosa, ele tem pump e tudo mais, eu comprei ele na Liberdade, aqui em São Paulo. Ele é um shampoo que ele promete crescimento, anti-volume, anti-freeze e brilho. Então, tem quatro benefícios aí em um. O cheiro desse shampoo aqui é uma coisa de outro mundo. É maravilhoso, assim, e é super prático também, porque vocês viram esse vidrinho aqui? Ele vem bastante produto, vem 400ml, mas é super contacto, assim, pra levar nesse ester, é prático pra você deixar no chuveiro e só fazer assim, sabe? Tirar o shampoo. Eu usava também o condicionador dessa linha, mas acabou recentemente, então eu acabei que não comprei outro, mas esse shampoo aqui eu gosto bastante. Ele é mais leitosinho também, olha, eu vou mostrar. Tá vendo? Ele não é transparente, então ele dá uma hidratada mais no cabelo. Outro shampoo e o último que eu tenho aqui hoje, eu tenho usado, eu sempre uso, né, na verdade, pelo loiro, por toda a cor do meu cabelo. Eu acho que é muito importante todas as loiras terem um cuidado a mais com a cor do cabelo, né, pra manter, a gente sabe que loiro amarela muito mais rápido, secador muito quente, amarela o cabelo. Quando a gente vai pra piscina, no final do ano, eu vou dar algumas dicas pra vocês também, em relação a isso, porque eu tô craque já. E o shampoo que eu tô usando é esse daqui da Bela Dona, ó. É um shampoo profissional, a minha cabeleireira que me indicou, comprei lá com ela. É um shampoo desamarelador. É um shampoo diferente de uma... De um shampoo ou uma máscara matizadora, tá? Ele não é tão forte assim, ele é roxo, mas ele não é extremamente roxo. Então, ele deixa um tom bonito no cabelo, um tom, ó... Já me manchei. Meu Deus do céu. Ele é roxo, mas ele mantém a cor do cabelo, sabe? Ele não é aquele, ó, aquele shampoo que vai matizar o seu cabelo, que vai chumbar, vai deixar ele roxo, não. Ele é realmente pra manter a cor do cabelo. Então, se você já tá com um tom bonito, assim, quando você chegar num tom bonito, usa ele pelo menos de uma, duas vezes por semana aí pra manter a cor do seu cabelo. Eu gosto muito porque eu gosto desse tom, assim, de cabelo mais dourado. Não gosto de usar muito matizador porque eu sinto que deixa um acinzentado feio no meu cabelo que eu particularmente não gosto e acho que não combina comigo. Tem resenha desse shampoo aqui no canal recente, vou deixar o card aqui em cima caso vocês queiram ver mais. Uma coisa que eu não faço e que eu vejo que muita gente faz é só passar o condicionador depois do shampoo. E eu não tenho nada desse costume, assim, faz muito tempo já que eu não passo só shampoo e condicionador. Eu substituí o meu condicionador por máscara e eu senti que fez uma mega diferença, assim, no meu cabelo. Deu muito mais... Deixou ele muito mais encorpado, mais forte, mais bonito porque são máscaras, né? E as máscaras, elas têm mais nutrientes, mais hidratação, elas prometem mais do que somente o condicionador. Então, eu substituí, eu não passo somente o condicionador. Vocês vão ver aqui que eu vou mostrar. Já vou pular pro passo de máscaras. Eu uso algumas também, vario pro meu cabelo. Gosto muito dessa daqui, da Inoara Resistance. Resistance? Fibra de bambu, ela é gigante, olha só. Ela tem um quilo, é um potão de um quilo. Tem fibra de bambu e biotina. Eu amo os produtos da Inoara, tá? Vocês viram que tem shampoo também, né? E a máscara também é maravilhosa. Essa máscara aqui de bambu dura muito. Ai, o cheiro é maravilhoso. Esse cheiro aqui fica no cabelo, tá? E é um tipo de máscara que vale a pena você comprar e, às vezes, dividir, sabe? Pra não ficar usando também a vida inteira e o cabelo acabar acostumando. Mas é uma máscara que vale muito a pena. Eu sinto que dá uma desmaiada no meu cabelo quando eu passo. É muito legal pra ter e substituir o condicionador. Eu sempre vario, tá? Máscaras de hidratação. Essa daí, por exemplo, é de hidratação. Essa daqui já é uma máscara de reconstrução, que é da For Hair. Essa máscara aqui. Máscara Revitalizante. Fala que ela é um cronograma capilar completo. Então, ela tem todos, né? Ela nutre, hidrata e também restaura o cabelo. Tem óleo de coco, depantenol, whey protein. Hidrata, nutre e reconstrói. Essa daqui eu uso mais ou menos uma vez por semana só, tá? Eu não costumo usar tanto. A da Inuar eu uso mais. Porque essa daqui eu sinto que ela não desmaia o meu cabelo igual as outras fazem, sabe? Elas realmente substituem mais o condicionador no dia que eu não preciso de tanta potência, assim, no meu cabelo. Outra máscara que eu tenho. Vocês vão ver que eu amo máscaras grandonas porque dura muito. Essa daqui da Pantene, que é de bambu. Ela nutre e fala que nutre e cresce, né, o cabelo. Tem óleo de ricino, cafeína. Essa máscara aqui, que é da linha de bambu da Pantene, vende em mercado. Eu comprei no supermercado. E ela é maravilhosa. Eu usei esses últimos tempos. Eu mostrei num vlog. Eu vou deixar até linkado aqui pra vocês, no dia que eu usei a primeira vez essa máscara. E assim, o cheiro é de outro mundo. Eu amo os cheiros da Pantene. Eu acho que é uma das minhas marcas favoritas de cabelo. Porque esse cheiro aqui fica no cabelo. Eu não gosto de máscara que o cheiro, sabe, desaparece depois que você lava e seca o cabelo. Esse daqui não. É uma máscara perfeita pra você usar no seu dia a dia. Você deixa... Eu gosto de máscaras que sejam rapidinhas, tá? Que você consegue usar no banho. Essa daqui é de 3 minutos. Então você passa, continua fazendo suas outras coisas no banho. Perfeita. Sem defeitos. Pantene nunca errou. Eu gosto também da linha da Pantene. Daqueles 3 minutos milagrosos. Que são uma bisnaga, sabe? Também tem esse tom de dourado aqui da Pantene. Mas é uma bisnaga de 3 minutos. Eu amo pra levar em viagem. Também é mega potente. E quando o meu cabelo tá com uma cor, assim, muito fora do normal. Às vezes final de ano que eu passei muito tempo fora. Sem passar o meu shampoo desamarelador, sem manter, né? Sem fazer essa manutenção da cor. Eu uso essa máscara aqui da Jax Janine. Do Jax Janine, né? Que é um salão de cabeleireiro. Ela chama Ultra Blonde. É uma máscara de 3 minutos. Essa daqui é uma máscara matizadora, tá? Ela é super forte. Tem que tomar muito cuidado quando você... Meu Deus. Nem vou tocar, porque ela mancha super. Tem que tomar muito cuidado quando você passar ela. Porque ela é muito forte mesmo. Olha só a cor dela. É praticamente preta. Então, eu misturo ela com uma máscara branca. Pode ser qualquer uma daquelas ali que eu mostrei pra vocês. Ela é muito forte. Então, eu misturo. Deixo, assim, nem 3 minutos. Eu passo e já tiro ela. E ela meio que dá uma restaurada no tom do meu cabelo. Tem que tomar cuidado se o seu cabelo é muito matizado já. Porque ele pode deixar seu cabelo roxo, essa máscara. Então, é uma máscara que eu uso, assim, uma vez a cada 3 ou 2 semanas. É bem difícil de eu usar ela. É mais quando eu preciso dessa ajuda, assim, power, sabe? Pra manter a cor, pra voltar a cor do meu cabelo ao tom que era antes. Beleza, então. Depois que eu passo o shampoo, passo a máscara, né? Eu sempre venho com uma mão de condicionador. Porque daí fecha as cutículas do cabelo. Eu, pelo menos, sinto que faz diferença, tá? Eu sinto que a hidratação até dura mais. Eu não tenho nenhum condicionador pra mostrar aqui pra vocês. Porque eu preciso comprar um novo. Mas eu também não tenho nenhum preferido, tá? Quando eu tô usando, por exemplo, esse daqui. Se eu compro junto, eu acabo usando o condicionador dessa linha também. Eu não tenho preferido, não. É realmente só pra selar a cutícula do cabelo. Vou até tentar dar uma acelerada. Porque tem alguns produtos aqui ainda pra mostrar pra vocês. Próximo passo é Livin, tá? Livin e creme de pentear. Eu não uso muito creme de pentear. Mas todos os que eu tenho aqui, eles servem também de Livin, né? Que é aquela proteção extra pro cabelo. Antes de você passar chapinha, secador. Pra mim é muito importante. Pra mim! Pra mim é muito importante. Porque secador é muito forte. Como eu já disse pra vocês, amarela o cabelo. Então, eu sempre preciso passar um desses cremes. Sem falar que deixa o cabelo mais nutrido e mais encorpado. Do que se você não usar nada, né? Quebra muito menos, a aparência fica muito mais bonita, sem frizz, enfim. Um dos produtos que eu sou apaixonada, eu acho que eu já falei até no outro vídeo dele pra vocês. Que é esse daqui, o meu liso da Salon Line. Esse daqui da linha Amarelinha, que é de Amido de Milho. É muito mais liso. Então, eu gosto muito desse produto, assim. Ele é um defrizante e é um protetor térmico. Você passa quando o seu cabelo estiver molhado. E o cheiro dele, assim, também é de outro mundo. Ele hidrata muito o cabelo, eu sinto. E eu só passo um pouquinho, tá, gente, desses produtos aqui. Porque senão, acaba pesando o cabelo. Principalmente pra quem tem cabelo oleoso. Toma muito cuidado, porque é muito fácil do seu cabelo ficar pesado. E aí, assim, você perde o dia de lavar, né? Praticamente, porque você sai de novo com o cabelo sujo. Outro produto da Inoar, que eu também fico variando aqui eles. É esse daqui da coleção Blends da Inoar. Rico em vitamina C. Ele é um leave-in que fala que elimina o frizz. Essa linha aqui, bem natural, ela pode ser usada, quem usa técnica, né? De low pull, no pull, enfim. Tem um cheiro bem gostoso também. Esse aqui, creme, eu sinto que ele é mais pesado, assim, pro cabelo. Ele é super natural e tal. Ele é botânico e vegano. Ele não tem corante. Ele é cruelty free, enfim. Mas ele pesa um pouco mais o cabelo. Ele é um creme um pouco mais resistente, mais grossinho do que o outro selante térmico que eu mostrei pra vocês, da Salon Line. Então, eu uso também, mas eu dou uma variada e uso bem pouquinho dele. Um que eu uso bastante, assim, que eu acho que é um dos que eu mais uso. Esse daqui da Pro Hall Cosmetic, que é uma máscara que tem 12 benefícios. É o Absolute One Máscara em Spray. Ele é um leave-in também, então ele tem 12 benefícios. Ele é como se fosse aquele da Revlon, sabe? Que a gente sempre vê por aí. Eu uso muito, porque ele tem um cheiro muito gostoso. Ele é levinho, ele é em spray mesmo. Agora, falando de mar e piscina, que cabelo loiro precisa ter um cuidado especial, né? Eu acho que quem é loiro aí já sabe que é um problema quando a gente vai pra praia, entra na piscina, enfim, amarela muito o cabelo. Dois produtinhos aqui de dica pra vocês que eu amo usar. Esse aqui da Aquaflora Piscina Sol Mar é um hidratante sem enxágue. Ele é assim, ó, ele é um creme. Ele tem água de coco, ele fala que ele também tem filtro solar, tá? Então, é muito legal pra passar no cabelo. Eu passo ele com o cabelo seco mesmo, antes de ir na praia. Então, eu coloco uma quantidade desse produto aqui na minha mão. Passo no meu cabelo seco mesmo, prendo num coque ou deixo ele solto. E daí, é um protetor pra antes de eu entrar no mar, antes de eu entrar na piscina. E até mesmo se eu ficar exposta ao sol, ele não prejudica tanto o cabelo. Então, eu gosto muito desse produto. Ele é um creme mais consistente, mas que eu passo bastante dele mesmo justamente pra proteger na praia. Outro que é mais levinho, que ele é um reconstrutor, ele é um spray condicionante. Esse daqui, ó, que fala que é pra todos os tipos de cabelo. Ele é um repositor de massa, reconstrutor, enfim. Ele tem vários benefícios, mas ele é mais levinho assim, sabe? Em spray. Então, esse daqui, eu gosto de passar quando eu sair da piscina. Daí, eu passo. Eu não deixo meu cabelo sem nada, sabe? Aí, quando eu saio da piscina, eu passo ele. Quando eu saio do mar, eu passo ele. Então, ele já funciona mais como se fosse um creme de pentear. Porque ele realmente tem essa função de reconstruir o cabelo. Diferentemente desse daqui, que é mais uma proteção mesmo na hora do cabelo. E agora, pra finalização, eu tenho dois pra mostrar pra vocês. Eu sou apaixonada por óleo de cabelo. Então, assim, é o último produto que eu uso. Eu gosto desse daqui da ODX. Ele vende em farmácia aqui. Farmácia Drogaria São Paulo. Vende esse olhinho. O olhinho eu não tenho muita preferência. Eu gosto bastante do da Elceve também. Ele é maravilhoso. Dá um brilho a mais pro cabelo. E naquele dia, sabe? Que seu cabelo tá horrível. Você só dá uma penteada, passa um olhinho, ó. O cabelo fica top. E quando eu quero que o meu cabelo fique mais lisinho. Que eu fiz alguma chapinha, alguma coisa do tipo. Aí eu finalizo com essa pasta aqui. É uma pasta da John Frieda. Dessa linha, é a Freeze Easy. Eu gosto muito dessa linha. Eu já usei alguns produtos da linha, né? Pra falar pra vocês. E é esse aqui, ó. Touch Up Creamy. Eu só passo um pouquinho mesmo. Ele é pra eliminar o freeze. Então, ele é uma pastinha. Tipo um creme. O cheiro é maravilhoso também. Eu sou fissurada, assim, por cheiro de produto de cabelo. Passo só um pouquinho. Aí eu espalho, assim, na minha mão. Porque ele já é mais grossinho. E passo, assim, por cima do meu cabelo. O cabelo não fica grosso, tá? Porque depois ele seca, né? O produto seca. E faz com que o liso do cabelo dure por mais tempo. Então, esse produto aqui também é uma dica muito legal. Quem tiver como comprar pela internet. Enfim, onde vender. Compre que vale a pena. Então, é isso. Acho que eu passei, assim, por todos os produtos que eu tenho usado no cabelo. Que produto que você não vive sem? Que você ama de cabelo? Deixa uma dica aqui embaixo pra mim. Eu posso gravar alguma resenha pra vocês. Ou eu posso também até testar. E vir contar o que eu achei, né? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gosta, clica em gostei pra mim. Se inscreve no canal. E também me segue no meu Instagram, que tá aqui pra vocês. Tá bom? Um beijo. E até o próximo vídeo. Tchau.